Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal, tá bom? E pra você que for nova ou novo por aqui no canal, tá bom? Já se inscreve aí embaixo, tá bom? No botãozinho vermelho E ativa o sininho das notificações e deixa o like, isso mesmo, deixa muito like, tá bom? Hoje o vídeo é uma resenha, tá bom? De um lencinho que eu tô super atrasada pra mostrar pra vocês que é muito bom Que eu testei na Manu, tá bom? E uma pomada nova, tá bom? Então eu espero muito de coração que vocês gostem Deixa muito like, se inscreve aí, rumo a 2 mil inscritos até o final do ano, tá bom? Então vai, se inscreve pra gente chegar a 2 mil inscritos até o final do ano, tá bom? E ativa o sininho que o canal do YouTube vem com tudo agora nesse final de mês E em dezembro, tá bom? Então é isso, vem comigo e sem mais enrolação Bora, bom gente, mas antes de começar o vídeo, tá bom? Eu vou fazer pra vocês um momento dancinha, tá bom? Que eu sempre trago aqui no canal, então espero que vocês gostem Então vai deixando muito like, tá bom? Pra esse momento dancinha E é isso, vem comigo, Carol Tube, com o momento dancinha do canal Coloca o capacete e lá vem pedrada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Com a outra mozão que eu tô viciado Na tua quitada, no teu rebolado Que amorzinho e safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, 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 vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Bom gente, já passou o momento de dancinha, tá bom? Espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Fiz com muito carinho pra vocês, tá bom? A nova música de Zé Felipe, né? E a coreografia já tá lançada pela Dona Virgínia, é isso, né? Bom, bora começar aqui meu vídeo, tá bom? Que, se vocês gostaram do momento de dancinha, já deixa muito like pra CarolTube saber que vocês não gostaram, tá bom? Pra eu continuar trazendo mais o momento de dancinha assim, tá bom? Porque eu gosto muito e é uma marca, né, do meu canal, que eu sempre trago pra vocês E bora falar dessa novidade aqui do lencinho, tá bom? Mamães que gostam de testar lencinhos novos ou que já passou pela sua cidade esse lencinho Eu achei muito bom, nunca tinha comprado esse lenço Porque o preço dele é muito em conta Eu sempre falei, ah, será? Sabe, duvidando, assim? Mas aí, precisei comprar um lencinho pra Manu de urgência E aí, eu peguei esse, na cara e na coragem E aí, o nome dele, gente, é Papegu É esse daqui, ó, tá bom? Não sei se vocês já viram Ele contém 100 lenços umedecidos, tá bom? Eu vou fazer a resenha dele Eu deixei só um lencinho porque eu quero mostrar pra vocês como ele é Porque só não tinha como mostrar, né? Ele já secou, claro, né? Mas, assim, ele é muito bom E não tem, tipo, o que falar dele Porque ele é muito bom mesmo E mudou da difícil a ordem, minha senhora Jesus, Manu, tô de olho em você É, a mamãe tá olho Tá ali brincando com o batom dela, né, Manu? Bom, a resenha desse lenço é o seguinte, gente Deixa eu arrumar aqui pra vocês Bom, olha É novo sistema puxa-face Que ele vem com esse, tá vendo? Esse plastiquinho aqui, ó Cobrindo Gente, é muito cheiroso Até agora tá com cheiro Sério, tá? Muito cheiroso Ele é muito cheiroso E é isso, muito cheiroso É um cheiro de algodão, suave, sabe? Um cheiro de neném mesmo Recém-nascido, uma delícia Ó, aqui ele fala o quê? Aloe vera sem alcootilho Isso que é meu medo, né? Aloe vera, alcootilho Aí na hora que eu vi, falei Nossa, já era Dermatologicamente testado E suave fragrância Realmente Uma fragrância maravilhosa Muito suave E aí É muito cheiroso Muito cheiroso mesmo E Contém sem lenços Aqui atrás, tá bom? Eu vou ler pra vocês Ó Tá falando assim Tem a instrução como usar Aqui fala bem pouquinho dele, ó As toalhas Papego Baby São umedecidas com solução Suave e não irritante Contém aloe vera Especialmente Desenvolvidas para a pele Do seu bebê Sua formulação Exclusiva Facilita a remoção De impurezas Realmente Ele é muito bom Na hora que você vai limpar Sai tudo Tudo Não deixa nada Por ser um produto Suave e eficiente As toalhas Umedecidas Papego Baby Podem ser usadas Por toda a família É isso que ele fala Aqui atrás Ó Eu li essa parte Pra vocês Aí aqui fala Precauções Composição Composição dele É legal Vocês lerem também Bom gente Ele fala só isso aqui Tá bom? Mas A resenha que eu vim trazer Pra vocês É que pode comprar Esse lenço Sem medo Papego Baby Ele não custou Nem 10 reais Juro Nem 10 reais E é muito bom Ele cotei 100 lenços Por seu preço Agora eu vou mostrar O lencinho pra vocês Olha Ó Eu vou abrir ele aqui Ele é bem grande Ó Com vocês Ó Tá vendo? Ó Vou mostrar ele assim Tá vendo? Ó E ele estica também Se você quiser esticar Ele é muito grande Tá vendo? Ó A textura dele Vou mostrar bem pertinho Pra vocês Tá vendo? Ele já secou Mas ele tá com cheiro Suave ainda Ele é um pouquinho Bem pouco Molhado Nada excessivo Às vezes no final Fica um pouco molhado Mas só que Aí você só dá uma apertadinha E tira o excesso Pra não prejudicar o bebê Mas sério Esse lenço Eu ainda Eu gosto Da Tropolino Tem resenha também É parecido com o da Tropolino Mas esse aqui Eu gostei mais Sinceramente O resenho da Tropolino Tá muito bom Vários mamães gostaram Se você não viu Vai lá ver Mas essa resenha aqui Desse lenço Vocês podem comprar Papego Baby Menos de 10 reais Gente Sério Vocês não vão se decepcionar E vale muito Muito em conta Viu? Bom A resenha do lenço é essa É simples Básica Porque eu não tenho o que falar O lenço é maravilhoso De todos que eu trouxe aqui Todos são bons Tá bom? Não vou trazer aqui Coisas que eu não gosto Que eu já vou testar E nem vou falar pra vocês Né? E eu não vou trazer Coisas que eu não gosto aqui Então é a resenha desse lenço aqui Nota 10 10 10 10 10 10 Nota 10 Para o lenço Tá de parabéns Mamães podem comprar sem medo E usar no seu bebê Dependendo do tamanho A idade Porque vale muito a pena Sério Agora eu vou mostrar pra vocês A pomada Tá bom? Bom gente Voltando aqui Tá bom? Agora eu vou mostrar Pra vocês A pomadinha Tá bom? Que eu amei Sério De paixão Ela tem 60 gramas Mais É os 60 gramas Mais bem feitos Que fizeram essa pomada Porque eu já comprei essa pomada Acho que umas 3 ou 4 vezes E foi muito bom E o preço é super em conta É menos de Menos de 10 reais Gente Também Aqui é tudo menos de 10 reais E é super em conta Super de qualidade E não é fazendo propaganda não Minha senhora Mas é porque é muito bom Muito bom mesmo E Essa novidade Eu não sei se mamães já sabem Ou algumas mamães já testou Se você já testou Essa pomadinha que eu vou falar E esse lenço Comenta aí embaixo Tá bom? Que eu amo saber Tá bom? As novidades Que eu amo saber Se você já testou Se você gostou Como é que foi A experiência Porque cada bebê É tipo Cada mãe usa uma coisa Cada bebê Né? Você adapta com o produto Né não? Bom Mas ó Vou chegar mais pertinho O nome dessa pomada é Tops É a mesma marca de um cotonete Que tem Um cotonete também é muito bom Dessa marca Ó Vou mostrar pra vocês aqui Bem de pertinho Ó Tops Baby Creme contra assaduras Com vitamina E Olha só Aí o que que ela vem Contém Panthenol Sem corantes Testado dermatologicamente E 60 gramas Ainda tem a pomada aqui Viu? É porque ó Só se premer Que sai mais Tá bom? Depois vou dar uma dica Pra vocês mamães Utilizarem a pomada Até o final As mamães Deixa eu pedir pra vocês Ó Vendo O cheiro dela é maravilhoso Gente do céu Sério E ela Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês Um pouquinho Aqui ó Tá vendo? Ó Peguei só um pouquinho Pra mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Ela é muito boa Ó Vocês tão vendo a textura dela, né? Ela Fixa mesmo na pele do bebê Entendeu? Ela é muito boa Ó Tá vendo? Limpa muito bem O lencinho Ó Uma passada Tá vendo? Limpa muito bem Essa pomada aqui É uma textura muito suave Ela é um pouco grossinha Mas bem suave Leve O cheiro é maravilhoso Suave Não sente nada Tranquilo Vou mostrar Vou ler aqui Pra vocês Ó É O creme contra assaduras Top Babies Possui fórmula Enriquecida Com óleo de amêndoas Vitamina E Extrato de aveia E glicerina Protege Cuidadosamente A pele do bebê Formando uma camada Protetora Para evitar o contato Da urina Das fezes Com o bebê Com a pele do bebê É Aí depois tá falando O modo de usar As divergências A composição Dela Coisas Tranquilas Igual o lenço Tá bom É quase a mesma Composição Dos dois aqui Que eu tô vendo E é muito bom Gente Sério Se vocês não testaram Essa pomada Testa Porque essa pomada Aqui É nota 10 Também Igual o lencinho Tá bom Bom Essa Foi a resenha Aqui nessa parte Vai ficar um monte Um bolo de pomada Entupido Aqui nos cantinhos E aqui também Porque aqui É onde a tampinha Aí vai ficar um monte De pomada Sério Vocês cortam Vocês vão aproveitar Quem compra A pomada A pomada Ou até Outro tipo De pomada Compridinha Da Babymed Outro tipo Cortem Pra vocês Verem O tanto de pomada Que ainda tem A gente acha Que usou tudo Não Joga um monte De pomada A forma Essa é a dica Da Carol Tube Comece Você espreme As pomadas Depois você corta Pra você ver Vocês vão ver O que eu tô falando Porque eu não sou doida Não Vocês vão ver Gente Vocês vão ver Quanto que dinheiro Vai estar perdido Toda vez que vocês Não 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 usa até o talo Eu uso até o talo Gente Sério Porque ó Dinheiro desperdiçado Né não Ó Não é porque é barato Tem que né Tem que Eu não sabia Até eu Falei Vou cortar Porque eu precisava Da pomada Tinha acabado Eu não tinha outra Eu precisava Falei Vou cortar Ah tá Aí descobri Um monte de pomada E essa é a minha dica Minha senhora Cortem a pomada E aproveitem Até o último Fio da pomada Porque vocês não Vão perder dinheiro Bom Essa é a dica Da Carol Tube Espero muito Você ter gostado Dessa resenha Tá bom Com o momento Dancinha Deixei muito like Pro momento dancinha Tá bom Vem tele de novo Vem muitas coisas Vem um vídeo sensacional Que eu não posso Falar pra vocês Gente Que é o vídeo Que eu acho Que eu tô muito ansiosa Pra gravar Já fiz o tema Já escrevi Vi tudo Só vou até passar No papel pra vocês Como vocês sabiam Eu faço tudo na mão Tudo Entendeu E não tenho preguiça E é isso Se tivesse outro celular Eu lia Mas não Gente Eu faço tudo na mão Muito prazer Porque é assim Que a gente cresce E é isso Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Porque não é inscrito Me ajuda Chegar dois mil inscritos É verdade Deixa muito like Compartilha com o geral O vídeo Tá bom É a Manuzica Compartilha com o geral Tá bom Deixa muito like E se inscreve Pra gente chegar A dois mil inscritos E é isso Nunca se esqueça Que Jesus é o caminho Reza e desvio Um beijo Bruno Um beijo Mano Gord Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau